Vamos lá galera, mais um vídeo de Star Wars Battlefront 2. Estamos jogando aqui o modo arcade, solo, cenários de batalha. Vamos para a missão 2, Poder Ilimitado. Você testa a minha paciência. Você não pode fugir. Que pena. Isso acaba agora. Não há escapatória. Não. Seus esforços são iluminos. Seus esforços são iluminos. A frota iniciou um bloqueio. Nós vamos contê-los aqui. Não se oponha a mim. Você não pode fugir. Você não pode. Agradeço pela minha corte. Não. Tem um ali. Porração maior dela, preparada. Para a vitória. O fracasso é a morte. A torreta está ativada. A torreta está ativada. Pelo Império! Pelo Imperador! Calvas preparadas! Calvas desastres preparadas! Granada avançada! Calvas desastres preparadas! Contagem regressiva! Continua, senhor! Contagem regressiva! Torreta automática pronta! A nova ordem do Império é interna! A nova ordem do Império é interna! Sentinela e vingança! Não podemos fazer o nosso trabalho! Vou lançar uma granada! Torreta configurada O triunfo será nosso Tomas preparadas Granada lançada Prepare todas as tropas Você não pode se esconder Sua vida se roubar Você não pode fugir Você não pode fugir Inútil 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Correta automática pronta. Correta automática pronta. Granada lançada. Os rebeldes serão esmagados. Correta automática. Correta automática. Correta automática. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Ajude o canal a crescer. Curta, compartilhe, comente, inscreva-se. Fui. Tchau, tchau.